Arquétipo do arcano o julgamento e a letra hash. O julgamento igual a verdade do mundo material. Mercúrio atuando diretamente sobre a lua. O caminho 30 representa a inteligência coletiva e, por meio dela, os astrólogos adquirem o conhecimento das estrelas e dos corpos celestes e aperfeiçoam sua ciência em função das leis que regem o movimento das estrelas. Echode é um facilitador de imagens, nele se constituem as imagens provenientes das pulsações cósmicas, a visão do mecanismo do mundo ao passo que Rod estuda como a inteligência se forma naquela sefira, ou seja, trata-se de submeter a juízo esta visão, de interpretar as imagens e relaciona-las com o microcosmo humano. Então temos o juízo e a imagem sendo reconstituída diretamente da multiplicidade cósmica de forma que tenhamos um indicativo necessário para orientar as nossas vidas de acordo com as necessidades impostas pelo universo. A nível humano os trabalhos a serem realizados neste caminho nos conduzem a acomodar a nossa razão a subjetividade das imagens que a vida nos oferece e que podem ser traduzidas como circunstâncias, ou seja, a vida cósmica é reflexada e echode sobre a forma de acontecimentos circunstanciais, de modo que, nosso juízo deve sincronizar-se com estes acontecimentos e dar o comportamento adequado a cada situação. De outro modo, rode o centro por meio do qual o real ser expressa sua vontade sob a forma de pensamentos, por onde transita a sua memória, cuida da elaboração do intelecto. Por onde percorrem os pensamentos, as ideias, se encarrega de escrever o roteiro e pesquisar os personagens com os quais haveremos de edificar a história de nossa vida como resultante. Das forças tratadas na Sefirot acima, suas superiores atuando através mercúrio diretamente sobre echode por onde são aportadas as imagens rumo à cristalização. O caminho 30 une a visão da mecânica do mundo e echode, com a verdade material, rode, a mente de rode, que interpreta o significado da movimentação dos astros no inconsciente coletivo reflexivo pelo esplendor solar à lua. Entende-se o mundo pela astrologia e pela progressão energética, com mais um pouco de intuição pode-se, inclusive, prever o futuro. Difere das ciências físicas porquanto estas tratam de explicar as leis de causa e efeito, desde o ponto de vista do empirismo puramente material. A lua possui as características de ser receptiva e ao mesmo tempo refletora, seja por proceder desta forma com os raios solares, seja por receber e refletir o conteúdo das demais Sefirot para o mundo material e neste ponto recebe os reflexos intelectuais emanados de rode no sentido de dar entendimento à movimentação energética dos astros, mesmo porque aqui, rode atua como emissor e como caminho em direção a echode. O nível ascendente ocorre quando há um esforço do iniciado na busca deste conhecimento disponibilizado por rode, quando transfere sua consciência a um nível superior. que vai além da mecânica do universo palpável de echode para um universo quântico disposto no chamado mental superior. Percebemos então que não se trata somente de uma visão do mecanismo do universo, mas como Mercúrio é chamado de mensageiro dos deuses refere-se, pois, a uma estrutura que está além da matéria e que para sua compreensão é necessário ir além dos cinco sentidos da máquina humana. Letra HASH A letra FORÇA HASH expressa hieroglificamente a cabeça de um homem que implica na capacidade de tomada das próprias decisões, decidir seus movimentos, suas escolhas, seus pensamentos. HASH é a vigésima letra FORÇA é uma letra DUPLA Na tabela das letras hebraicas HASH, 200 Se situa à esquerda de BET, 2, é a sua terceira FASE, a de exteriorização, a qual, sendo a primeira FORÇA, RIE, do tabuleiro, encontra no KEF, 20, sua FORMA, VO, e o HASH, 200, seu segundo, RIE YOD Na fórmula YOD RIVO RIE, em HASH, 200 A força espiritual acumulada em BET, 2, RIE Renasce em forma de semente produtora de um novo ciclo ou universo Algumas figuras nos remetem à pessoa saindo da tumba e nos lembra a parte das Escrituras que diz, ressuscitou ao terceiro dia Ou seja, refere-se ao terceiro ciclo em que o que estava ou parecia estar morto ressuscita e tudo se renova Tudo resultado da tomada de consciência adquirido através dos 19 estados anteriores que possibilitou a experiência e o acúmulo de virtudes Então nesta fase ocorre a tomada de consciência de uma nova forma de viver de forma mais radical Ousada, assim, se antes em que OF o indivíduo descobria suas faculdades Agora encontrará a oportunidade, RIE YOD, de usá-los Aquilo que em BET, 2 como, RIE, estava enterrado na região mais profunda do inconsciente Por ser fonte primordial e, posteriormente, iniciou sua exteriorização em CAF, 20 como VOU, de uma maneira mais mundana em HESH, 200, se projeta como a ressurreição da espiritualidade E como se trata do segundo, RIE, trata-se de uma espiritualidade que redimira o mundo Nossos mundos internos, promovendo uma revolução em nosso sistema de valores De modo que desce ao túmulo o homem profano e DESPOJANDO O de seus pertences, valores, ressuscita a personalidade sagrada HESH, BINA, regente do terceiro ciclo, une suas Forças as de HOSHIMA, regente da letra HESH, 200 igual a 2 mais 0 mais 0 igual a 2 E dessa união no terceiro ciclo, VOU, verifica-se que HOSHIMA retorna a BINA A luz que está lhe cedera, o 2 no terceiro CICLO, em estado criativo inicial, assim, nesse novo mundo renasce, novamente a ressurreição, A PUREZA DE HABEL, 2 que ressuscita como, força ativa, estruturadora do novo mundo que começa Há uma correlação entre a letra HESH e o gênio JABAMIA, 70 CHEN RANFORAS, o que retorna dos mortos, que regenera e restitui a dignidade aos degradados Eis que ambos tratam da ressurreição e encontram-se na antepenúltima posição de seus sistemas Mas I, ainda, ambos atuam em momentos em que tudo parece perdido IMAGEM DO ARCANO A imagem mais comum das cartas refere-se a uma tumba que se abre sob a trombeta de um ANJO I, um homem, uma mulher e uma criança Surgem em ressurreição, com as mãos juntas em SIGNO DE ADORAÇÃO Na lâmina egípcia, embaixo na região das ÁGUAS DA VIDA, encontramos uma das colunas jaque E boas, onde permanece a coluna branca símbolo Da purificação, acima da múmia sobrevoa uma ÁGUIA COM CABEÇA HUMANA REPRESENTANDO A ALMA No mundo dos espíritos, refere-se, pois, ao Segundo nascimento, no mundo espiritual onde deve-se chegar de Forma pura para que não se tenha um duplo centro de gravidade E, o mais inoportuno, é que seja instável Não se busca a luz desejando as coisas da Terra Há vimos que HESH está localizado no terceiro ciclo de Binah E, portanto, tem ligação direta com os fluxos do terceiro lobos O Espírito Santo, quanto mais o seja por seus O arcano 20 está, pois, ligado à ressurreição Contudo para que isto aconteça faz-se necessário que antes se tenha morrido Trata-se da morte psicológica, dos defeitos internos Refere-se à morte de Sete, o ego que deve morrer de forma integral De modo que somente fique a autêntica individualidade A manifestação da vontade oriunda de Keder Quando o Sete se desintegra então surge em nós a iluminação interior Segundo Samael Aum o Eur significa Que os seres humanos estão mortos atualmente e que precisam ressuscitar e, o fazem pelas Iniciações espirituais, corpo de libertação e físico como resultado do Sahaya Maituna No espiritual se faz levantando as sete serpentes energéticas pela coluna vertebral com o fogo e posteriormente com luz O chamado corpo de libertação realiza-se com os melhores átomos do corpo físico Trata-se de um corpo de carne também, mas que não provém de Adão O corpo físico ocorre com a ressurreição ao terceiro dia Acompanhado pelas hierarquias divinas e pelas mulheres que aplicam um guento e perfumes aromáticos e, o corpo Torna-se, assim, imortal e com poderes como ocorreu com o Kabir Jesus, Hermes, Cagliostro Paracelso, Nicolás Flamel, Ketis Alcaro, Saint Germain, etc Axioma transcendental, flor na macieira, fruto na vinha, semeado em tempo maduro Horário 11 horas de Apolônio Os anjos, os querubins e os serafins voam com rumor de asas A regozijo no céu, surge o sol de Adão e a terra desperta Este processo pertence às elevadas iniciações dos grandes mistérios onde somente reina o terror da lei São as hierarquias divinas que se manifestam sobre os novos mundos e céus Os anjos, indica que o iniciado não voltará a morrer pois tornar-se a imortal Já vimos que o hash é representado pelo Arcano 20, que leva o nome do julgamento onde constatamos um anjo que toca a sua trombeta e três mortos saem ressuscitados de seus túmulos Assim, se aparecer esta carta, cumpre entender como uma mudança interna que altera a avaliação que o indivíduo tem das coisas Uma necessidade de passagem do campo Material para o espiritual o que resulta em um abandono ao primeiro Enquanto no Arcano 16 havia uma mudança forçada onde o real ser resolve destruir tudo, dar um, e sete Para recomeçar do zero, aqui o indivíduo se prontifica a realizar as mudanças Como ao renascimento do corpo físico pode significar ainda um restabelecimento da saúde Palavras-chave que define o arquétipo Julgamentos essenciais Reavaliação dos rumos da existência Despertar Sopro Redentor Renovação Promessa da vida eterna Espiritualidade Mudança interior Capacidades ocultas Medicina milagrosa Santidade Renovação Nascimento Tomada de consciência Ressurreição da espiritualidade Devoção Sentimento de justiça Auto-julgamento Exame de consciência Decisão sobre um assunto Convocação a um estado superior Tendências e desejos de elevação Saúde Equilíbrio Renovação Renascimento Libertação Saúde física Revelação de desígnios ocultos Atos prodigiosos Ressurreição 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 Tchau, tchau.